Os três têm que... Museu Medabot. Acesso ao código que concedi. Venha ao ponte. Meu nome é Reveigado. Fantasma Reveigado. Eu ataco como uma drama à noite. Principalmente porque sou um padrão. Mas tenho um freio durante o dia. E só roubo uma coisa. Medalhas. Ele sempre deixou o local do fogo. Como estúpido. Qual é o segredo por trás da minha identidade secreta? Poderia contar vocês, mas aí não seria mais segredo. Mas tome cuidado. E lembre-se, algum dia eu vou voltar para pegar sua medalha. Pega, ladrão. Obrigado, meus medalhas. Foi uma diversão. Tchauzinho. Cara, eu sou demais. Oh, pra que me preocupar? Oh, minhas costas. Aqueles garotos nunca descobrirão minha identidade secreta. Porque minha decisão não pode ser quebrada. Ao contrário das minhas costas. Queima ele, Jesus, queima ele. 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 Queima ele, Jesus, queima ele.